Eu não quero mais me apegar Quanta coisa que me faz lembrar Quantas noites fiquei sem dormir Preocupado com pessoas que No final foram embora e agora O que adiantou? Sei que posso confiar no seu amor Só você me ama como eu sou E por isso eu descanso em paz Nos seus braços sei que nunca mais Vou ter que chorar sozinho Você vai estar comigo Eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim Jesus, eu não posso te deixar Porque você é tudo que há de bem em mim Sei que posso confiar no seu amor Só você me ama como eu sou E por isso eu descanso em paz Nos seus braços sei que nunca mais Vou ter que chorar sozinho Você vai estar comigo Eu sempre vou te amar Pelo que você é tudo que há de bem em mim E você vai pegar a minha mão E você vai pegar a minha mão Quando o mundo me assustar Você vai limpar as minhas lágrimas Quando eu tiver que chorar Você vai me proteger de todo o mal E eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim Jesus, eu não posso te deixar Porque você é tudo que há de bem E eu sempre vou te amar Pelo que você é tudo que há de bem em mim Amém Amém